Eu tentando descobrir como que usa a mesa de encantamento É, enxerei o novo mago Fala aí, beleza? Aqui é o Koi e hoje teremos os melhores memes de Minecraft Então se tu curte Minecraft deixa o like que o vídeo tá top, valeu! Quando o protagonista do anime está quase morrendo, mas começa a tocar a opening de fundo Daí é a hora que começa a pancadaria Estudos revelam que esses são os veículos mais usados para sequestros Quem nunca usou um barco para sequestrar um villager que atira primeiro da pedra? Os quatro cavaleiros do seu inventário Pior que isso enche muito o inventário Governo, o oceano não é sujo O oceano, uma baita bagunça Você não pode infectar o aldeão zumbi e depois curar ele e vender as coisas mais baratas para você Eu, você não pode impedir a ciência, cara Youtubers de Minecraft e suas especialidades Jazz Ghost, Buildar, Pedro, PvP, Authentic, esconde, esconde Quando você está invadindo a área 51 Escuta um guarda falando Pode liberar os bebês zumbis Ih, agora ferrou, é melhor voltar Mangá Anime Minecraft Quando você rouba a plantação dos villager Para depois vender para eles mesmos Primeiro eu vou pegar o baú na casa do ferreiro Depois eu vou pegar todas as estantes de livros e cada bloco de madeira bruta das casas Depois eu vou selecionar cada village que troca coisa boa e botar num buraco debaixo da terra para eles não fugirem E por fim, vou botar fogo em cada casa apenas para se queimar Hum Minha picareta de madeira depois de ter minerado três pedras O meu tempo chegou Aí você tem 11 anos e seu amigo fala que encontrou o Erobrine no mundo dele no Minecraft Impossível O monstro desse merece perdão? Sim, só olha Não, comenta e deixa o like Eu Entre em um server do Minecraft com mods para ver como é Os mods Eu Fique longe de mim, coisa do inferno Vinicius 13 O homem que desafiou os físicos do Minecraft E fez círculos sem o uso de cheat Considere isso um aviso Caraca mano, vem não, duas espadas num hotbar só Ninguém Flores em Minecraft Eu jogando fora um item inútil do meu inventário Item Ha, sai fora O item voltando é porque eu peguei ele no chão sem querer E se o fogo azul servir para outra coisa nas próximas atualizações? Hum, a Eder, tomara Que algum dia apareça Quando você se sentir inútil Lembre que existe um botão para desinstalar o Minecraft É, quem é louco desinstalar o Minecraft, pelo amor Creeper Creeper quando você está com um gato Eu quando baixo um shader pela primeira vez e vou para o Nether O inferno nunca esteve tão lindo O sonho de todo jogador de Minecraft Armadura para os lobos Terra planista A terra é plana e podemos provar Pessoas normais Então provem Terra planistas Ninguém O mob spawner Pessoas normais no primeiro dia Eu no primeiro dia É, é só cavar um buraco e está tudo certo Meu neto vem na fazenda que ele herdou de mim Como saber se o seu PC é bom? Não, não, não Sim Hã? Coronavirus Será que o leite acaba com ele? Minhas casas aí Um quadro Hã? Um lugar secreto Ninguém Barra de vida da Rainha Elizabeth Pior que essa aveia não morre nunca Médico Você vai sentir uma leve pressão Três pontinhos Hã? Leve pressão nada, fi Isso daí mata qualquer um Procurar argila no Minecraft é tipo isso Hã? Enderman Fazendeiro Olha o Enderman fazendeiro Passando na sua rua Os animais mais pacientes do planeta Meu amigo Mata o meu lobinho Eu Tá na hora da vingança Eu planejando o que vou construir no Minecraft Eu na hora de construir Essa imagem é proibida em 85 países Para de vê-la Como muitas pessoas acham que é o demônio Como ele realmente é Meu Deus, que bizarro Eu digo pra minha colega ver a página 291 E o livro de 290 páginas Ela ao tentar ver e perceber que foi feito de trouxa Baca Voltem ao trabalho Minha mãe Os jogos estão ficando cada vez mais realistas Os jogos Caraca Quanto realismo Um milhão de cartas Ele tá escrito 2 Eu Vou pra cama Meu nariz Você sabe que o Batman que manda Quando vê que ele faz toda a liga da justiça Entrar no seu avião Mesmo todos eles sabendo voar E ainda faz todos usar cinto Mesmo alguns deles sendo mais resistentes que a própria nave Eu culpo os animes pela minha preferência em garotas Como se isso fosse acontecer Pessimista quando tudo na vida deles começa a dar certo Em choque Meu Deus, tá acontecendo tudo certo Meu Deus Que doideira Eu, às 23h59 Pedindo pra minha mãe comprar cartolina pra aula Qual é a mãe? Comprou cartolina aí? Quando alguém joga matéria orgânica em recicláveis Quando minha internet tá uma merra E eu vou assistir vídeo no YouTube O vídeo O anúncio É, pois é, né? O anúncio fica lindo Mas o vídeo Horrível 1080p 60fps 144p Quando eu entro no meu mundo Depois de 4 anos Oi Você esperou? É claro Ha, ainda bem Mudou que alguém tá aqui As pessoas que usam o Keep Inventory Quando se perdem na caverna Tá na hora de pular na lava Quando seu amigo Queima sua casa no Minecraft Mas você queima dele na vida real Você é um vilão Pena que não seja super Jogadores Segurando no shift Pra não cair de um lugar alto Alerta de gatilho, hein? Youtuber de Minecraft Estava melhorando Minha casa Um pouco Antes de gravar E caraca Virou um reino Uau Não Eu não entrei no criativo Não vim me julgar Mãe Vai dormir, filho Tenho certeza que seus pesadelos não vão te assustar Meus pesadelos Eu Mato o Ender Dragon Enderman Venha cá O primeiro jogador de Minecraft A gente nunca esquece, né? Quando eu cava um buraco pra baixo no Minecraft A lava é eminente Eu Bato em um pigman Outros pigmans ao redor Tá na hora de acabar com a raça desse cara Free Fire é um jogo que incentiva as pessoas a matarem outras Eu no Minecraft Tá na hora de explodir essa vila inteira Professora Você não pode sentir dor vendo uma imagem? A imagem Como não? Eu sinto apenas dor e sofrimento vendo isso Arangolin da vila Vendo os villagers nomearem você o herói da vila Ah, que droga Fico o meu tempo inteiro tentando salvar esses villagers E esse otaro de longe Pegou o meu lugar Comprei na feirinha Esse teléfonos parte 2 Já tô zerando Ah, pode crer que esse daí é o original, hein? Eu terminei o Nipice em um mês Ah, deixa eu fazer os cálculos O Nipice já tá chegando em quase mil episódios Cada episódio tem vinte e poucos minutos Como que esse cara terminou em um mês? O verdadeiro gamer está sempre preparado Quando você erra o caminho de casa Caraca E errou feio, hein? Quando você entra no criativo do Minecraft Sua visão Visão do villager Eis que você saia, mas quando volta Sua casa tá grifada Tá na hora de devolver Eu Faço uma pegadinha de trocar o sal pelo açúcar Meu amigo diabético Que maldade Nunca limpei o PC e tá de boa O processador Queimando Meu cérebro depois de imaginar coisas que nunca vão se tornar realidade Só tristeza Adolescente na Netflix Crianças no Chaves É, vocês ator aí, fi Não me enganam não Eu Começa a pegar no sono O cachorro do vizinho Fala rapaziada Isso aqui é o meu podcast Hoje eu vou estar comentando sobre todas as motos que passar Windows 11 é de graça Você só precisa comprar um PC novo O que não é de graça Quando o motorista para pra você atravessar a rua Pior que é assim mesmo Introvertido perto de pessoas Introvertidos sozinhos Introvertidos online Introvertidos em sua imaginação Eu Lembro de uma piada e comecei a gargalhar do nada Assombração Tá louco, mano? Que susto do cara Alguém entediado na sala de aula Cinco minutos depois Virou uma baita de uma guerra Eu Importa a peça pra pagar mais barato Receita federal Cadê meu dinheiro? Cadê? Cadê o de imposto? Garotas Eu usei a mesma saia esse mês duas vezes Credo, amiga Garotas Eu tô usando a mesma blusa 10 dias Só 10 dias? E girl com 15 mil seguidores Namorado dela com 72 seguidores Moça O meu não veio brinquedinho Furadeiras foram inventadas em 1902 Eu no domingo em 1901 Mó Pai, tá ligado? Tira aquele soninho de boa Sempre tenha uma segunda opção É, desse no caso é o taco de beisebol Sim, meu rei Pô Pior que o Planser vs Zombie é bem assim Então É